Atenção almoçada, vamos animais da festa! Rd7, Cd6, sente a pressão Manda carô quando o fulorá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem acumprida, não quer mais tapato baixo Um vestido bem pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando na cordada O pai levando a tua filha do montado Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai de um lado, diz logo esturdina Que o mal é da ideia, vai de que pra tua menina Tem um só remédio, ouvindo toda a vida ensinada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Luiz, o poderoso chefão Manda carô quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É um sinal que o amor já chegou no coração Bem acumprida, não quer mais sapato baixo Um vestido bem pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando na cordada O pai levando a tua filha do montado Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado Ele diz que alguém surguina Que o mal é da ideia Vai ver que pra tão menina Não tem um só remédio, vem toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Luiz, o poderoso chefão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Rd7 CDs Sente a pressão Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Eu nunca esperava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher A dança Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro Diferente É verdade Ô Não sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É A invenção do povo Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estapular Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxeirinho Carolina E o fungal no tempo Carolina Carolina Luiz Um poderoso chefe Carolina Carolina E o fungal no tempo Carolina 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 Eu quiser estapular Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxeirinho Carolina E o fungal no tempo Carolina 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 E o fungal no tempo Carolina 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 Na bruma leve E das paixões que vem Que tem Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Eu já escuto os teus sinais Tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Luiz, o poderoso chefão Morena, de onde é que tu dão? Onde é que tu dão? Onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo, beijo, meu amor e beijo A beijo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena Mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero ver que lasca o cano Pois eu sou baiano, cada beijador Eu quero ver que lasca o cano Pois eu sou baiano, cada beijador Morena, de onde é que tu dão? Onde é que tu dão? Onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega pra perto e me dá uma roxo Que eu já tô roxo, que tanto ruê Mas tem que procurar minha coqueira Que a duvideira só voltei morrer Ficou curando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Ficou curando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, de onde é que tu dão? Onde é que tu dão? Onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega pra perto e me dá uma roxo Que eu já tô roxo Que tanto ruê Mas tem que procurar minha coqueira Que a duvideira só voltei morrer Ficou curando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Ficou curando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, de onde é que tu dava? Onde é que tu dava? Onde é que estava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Ae, BDRD7 Pode botar pra ritmar, hein? Eita porra Passei a noite procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Sentindo o seu carinho Quero ouvir mulher ficar Quando tô com o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Mão do rosto a culejar O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Que se é o forró pesado Forró pesado Forró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado E toda festa de empalucado De forró Eu vou dançar porró Vou me balançar Dançar agarradinho Por ti com o rocinho Sentindo o seu carinho Quero ouvir mulher ficar Quando tô com o forró Eu vou dançar porró Vou me balançar Dançar agarradinho Por ti com o rocinho Sentindo o seu carinho Quero ouvir mulher ficar Quando tô com o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Mão do rosto a culejar O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Que se é o forró pesado Forró pesado Porró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado Porró pesado Porró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado Aê, filho RD7 Pode botar pra ritmo Eita porra Quando tô com o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Mão do rosto a culejar O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Só que se é o forró pesado Porró pesado Porró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado Porró pesado Porró pesado A moça dança e a sangue Ninguém quer ficar parado A moça dança e a sangue A moça dança e a sangue Vamos recordar o passado Vamos recordar o passado Que isso é coisa linda Vamos sim Vamos animar por vão E ao vivo desse jeito É bonito É bom demais Vamos nós Vamos nós Poxa o paris Mão bandeira Poxa o paris Mão bandeira Mão bandeira E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje Nós vivemos Que bebida Sem consola E sem guarida O mundo Enganador Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiro de outra hora Inivíduo do amor Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiro de outra hora Inivíduo do amor Pois é Deixaste amor aqui Pra viver em poesia Que bebida de cabaré E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje Nós vivemos Que bebida Sem consola E sem guarida O mundo Enganador Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiro de outra hora Inivíduo do amor Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiro de outra hora Enivíduo do amor Inivíduo do amor Se inscreva no canal Eu sei que você está roendo, você está roendo, está roendo sim Eu sei que você está sofrendo, coração roendo de pena pra ouvir Eu sei, mas não tô nem me engano, machucando, machucando sim Você esquece, mas estou lembrada Que fui machucada e achei ruim Por isso agora estou me vingando, vou me machucando, machucando sim Eu sei que você está sofrendo, coração roendo de pena pra ouvir Eu sei, mas não tô nem me engano, vou me machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Você esquece, mas estou lembrada Que fui machucada e achei ruim Por isso agora estou me vingando, vou me machucando, machucando sim Por isso agora estou me vingando, vou me machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Haja o que houver, não posso chorar Não vou me fazer chorar Me dá na garrafa Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Luiz ou poderoso chefão Luiz ou poderoso chefão Luiz ou poderoso chefão Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade estranho Eu vou voltar pro meu sertão No meu passado eu trabalhava todo dia Mas no meu arroz eu tinha tudo que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Puxa a dor pra mim Tô me chato a noite inteira O chefe é bom Precisa ser A gente gruda nessa boca sem faltar Um papo lá Um outro pé E o banco floresta tocando Tá julgando, tá chorando Tá furando, né? Aê, vira RD7 Pode botar pra ritmo Eita porra Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade estranho Eu vou voltar pro meu sertão No meu passado eu trabalhava todo dia Mas no meu arroz eu tinha tudo que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Puxa a dor pra mim Tô me chato a noite inteira O chefe é bom Precisa ser A gente gruda nessa boca sem faltar Um papo lá Um outro pé O banco floresta tocando Tá julgando, tá chorando Tá furando, né? Eu volto até parar Música Atenção moçada, vamos de animais da festa! Música 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 Aí, precisa copiar não, só pedi o projeto Gente, esse anda quente, que é muito legal É super pra frente, que é bem genial Um balo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar, não deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 zonelar E, roleio o ano inteiro, este samba pra fim É gostoso o parque, é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição, o samba empolgado É um flamencão, num estádio locado Uma da pesada, que segura a parada Este é o famoso 16 zonelar Aê, vida RD7, pode botar pra ritmar, hein Eita porra Este samba quente, que é muito legal É super pra frente, que é bem genial Um balo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar, não deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 zonelar Ih, já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou ter pescar a coca pra poder incrementar Hoje eu vou cacaçada, só dá confusão Foda de tirado, deixa a gente na mão Por isso nem, vem, não vai me encontrar Agora estou na minha boca, estou devagar Já disse o que queria, toda rapaziada Ai, louco Era o 16 zonelar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Só quero o seu corpo é viajar no céu Veja a tua boca, tem sabor de mel Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Só quero o seu corpo é viajar no céu Veja a tua boca, tem sabor de mel Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, sim, sim, sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, sim, sim, sim E esse amor não vai ter fim Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém Aê, vim na RD7, pode botar pra ritmar, hein Ele tá boa Um canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim E esse amor resiste até o fim Só quero o seu corpo é viajar no céu Veja a tua boca, tem sabor de mel Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Só quero o seu corpo é viajar no céu Só quero o seu corpo é viajar no céu Veja a tua boca, tem sabor de mel Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, sim, sim, sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, sim, sim, sim E esse amor não vai ter fim Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal